E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Josias Colela do canal Águia Branca Arte Mateira. E hoje eu estou aqui fazendo um vídeo em casa, né? Porque por causa do coronavírus, né? Ninguém pode sair de casa, né? Mas eu vou trabalhar. Eu trabalho em segurança, né? Infelizmente, eu vou trabalhar. Então eu estarei respondendo uma tag ao qual me marcaram a minha lâmina de 2019. Então, na verdade eu tenho várias lâminas, né? Mas a de 2019 foi um ano meio fraquinho, né? Mas é assim mesmo, né? Deu pra comprar, né? Então é assim, eu estarei mostrando pra vocês, né? As minhas lâminas, né? É, na verdade eu tinha mais, né? É que eu peguei e desfiz bastante, né? Porque era muita lâmina, né meu? Então eu sempre gosto das coisas mais simplificadas, né? Só umas coisas mais simples, né? Então eu peguei só as que eu mais gosto, né? E as que meus amigos fizeram, né? E então eu estarei mostrando pra vocês, né? Mas... Então vamos estar, né? Antes de estar mostrando a faca pra vocês... Vou levantar um pouquinho aqui... Eu estarei aí pondo um cafezinho aí, né? Pra nós estar... Pra nós estar... Mostrando pra vocês as facas aí... E depois aí tomar aquele café, né? Bom, esse aqui... Esse aqui é um... É um fogareiro que eu fiz... Eu tenho dois anos... Olha, ele é bem pequenininho... É um mini fogareiro... Mas... Só que ele tem um fogo... Que deixa muito fogareiro de... De fogo caído... Eu uso... Eu uso o álcool dele... Já faz tempo que eu não uso ele... É... Ele até... Ele até puxa ser muito álcool... Vou girar um pouquinho de fora... Eu pus muito álcool... Ele é tão pequenininho... Eu pus muito álcool, né? É isso, Josias... Eu estarei acendendo ele, né? Eu estarei usando a... O... O... É o ferrocélio, né? Ou a perdeneira, né? Né? Vamos lá! Aí ela acendeu! O outro! Enquanto... Faz o café, né? Eu estarei mostrando... Algumas ramas, né? Pra vocês... Bom... Essa aqui... Deixa eu... Bom... Essa daqui... A maioria conhece, né? Aqui... A maioria conhece... Aquela famosa... É... É... Aqui dentro tem os kits... E aqui tem o... Uma bússola, né? Então... É... Essa aqui... A maioria conhece, né? Eu já mostrei várias vezes... Essa aqui foi a... Aqui é o... Aqui no canal, né? No Youtube... Foi por causa dela... Tem a história dela aí... Tem a história... É... Cada nome tem só a história... É... E essa bruta... É isso... Essa aqui é uma bruta... É uma bruta, viu? Essa aqui é uma bruta... Quem fez ela... Um minutinho só que eu vou... Trocar esses cachorros pra outro canto... É... É assim mesmo, né? Tem muitos cachorros, né? Eu tenho três... O dos vizinhos não tem jeito... Então, como eu falo, né? Essa aqui, ó... Essa aqui é uma bruta... Tá vendo? Essa é a bruta... E desculpe aí... Que infelizmente... É assim... Nós estamos em quarentena... Mas o pessoal está passeando... Fazer o quê, né? Isso... Fazer o quê assim mesmo? Deixa eu ver aqui agora... Deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui... Olha o... Olha o corredor... Ele é mini... Mas... O bicho é bruto, viu? O bicho é bruto... Aí eu tenho essa aqui também... Essa lá vem aqui... Né? Tem mais essa... Tenho esta... Vou te mostrar as lâmpadas que eu tenho, entendeu? Tenho esta também... É... É... Tem bastante, né? Tem o S também... Ei... Seja Josia... Deixa eu ver aqui... Tá cheirando... Tem o S também... É... 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 Tem o S que vocês conhecem, né? Essa aqui é aquela que monta, né? Essa é aquela que monta. Essa é aquela que monta, né? E essa outra? Tem o meu facalzinho. O bico é irrudiado, né? Irrudiado. Eita. E ela tá pronta o negócio. Tá pronta. E o resto daqui também, né? Essa aqui é de osso, taba de osso, né? Bom, essa aqui é a minha de pescoço, né? É, essa aqui é a minha de pescoço. Essa anda comigo. Essa aqui é outra. Essa aqui é o que eu fico comigo quando eu tô trabalhando à noite, né? Essa daqui, ó. Bem brusa também. Tem o meu canibetinho. Essa aqui também é... Também já é uma bem antiga, da Colômbia. Que eu usei muito ela como de pescoço. Tem o famoso pica-fumo. É, tá vendo? Esse é o famoso pica-fumo. Aí no canal tem a tag que eu respondi com ela. Com ele. Tem mais um aqui que eu ganhei. Desculpa, eu vou passar mais um paladourinho aí. Então... Miral, eu vou dar um pouquinho aqui. Essas lâminas minhas... É de 2007 e 2008. Foi quando eu fiz o canal, entendeu? 2009. 2009 foi um ano que... Foi meio fraquinho pro meu lado, né? Mas... Ainda eu consegui comprar uma lâmina. Isso, uma lâmina. Que é essa daqui, ó. Eu até mostrei pra vocês. A famosa... Tatu! Da cutelaria Casa da Arve. É... Essa mesmo. E tem o meu nome aqui, ó. Colela, que é o meu sobrenome, né? E aqui tem, ó. Cutelaria Casa da Arve. Ou seja... Esta aqui é a minha lâmina de 2019. As outras... É 2017 e 2018. Que é da cutelaria Cachorro Seco. É meu amigo Claudio. Lá do Pernambuco. Ele fez várias pra mim. Ele fez várias pra mim. Isso. E essa aqui... É da Casa da Arve. Beleza? Então é isso aí. E quem eu estarei marcando pra mostrar as suas lâminas? Bom... Eu estarei marcando mais dois canais. Um canal aqui do Brasil. Isso. Um canal é aqui do Brasil. Que é o meu amigo... Cristiano. Isso. Meu amigo Cristiano. Do canal Cristiano Nogueira. É aí, Cristiano. Você mostra aí... A sua lâmina, né? E você que gosta de... Deixar as suas lâminas como... O fio de navalha... Vai nesse canal aí. Cristiano Nogueira. Ele te ensina passo a passo. O bem abaixo certinho. Isso. Tem também do... Vicky Nocton. Um monte de vídeo, ó. Tudo coisa boa. Isso. É. E meu outro amigo... É lá do Japão. É isso mesmo. Graças a Deus, né? A internet, ela... Multiplicou, né? Expandiu, né? O nosso... O nosso território, né? Ou seja, hoje, né? No Brasil. É no mundo todo, né? Porque graças a Deus eu tenho amigo... No Brasil todo. Norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, noroeste, centro-oeste... E assim vai, né? E também no Brasil todo. Tem no Japão, tem na Calabra, na Itália. Tem nos Estados Unidos. Entendeu? Tem em Portugal. Aí, meus amigos... Os estrangeiros... Um forte abraço de Josias Colella, do Canal Águia Branca. A todos meus amigos estrangeiros fora do Brasil. E também a todos vocês, brasileiros. Um forte abraço de Josias Colella. É isso mesmo. E... Nós estamos com esse probleminha aí de zicavírus, né? Cronavírus, vaca louca, essas coisas todas, né? Mas... É assim... O que tem que ser, será, né? Você tem que ter fé no pai, no Criador. E as outras coisas serão acrescentadas, né? Então, é isso aí! E já quero também, né? Tomar um cafezinho, né? Opa, Josias! Já fiz o café... Tá cheirando? Rapidinho! Fazer um microlouco! Opa! Ei! Olha aqui, bicho! Tá muito quente! Quente, bicho! Tá quente! Deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui! Opa, seu Josias! Aí! Vamos que vamos! Aqui, vamos lá! Vamos lá, hein! Ai! Dá pra vocês verem aí? Ei! Coisa! Vamos lá, hein! Eita! Deixa eu levantar de novo! Mais um pouquinho! Aê! É isso aí! Pronto! Agora sim! Agora vamos que vamos, né? Com aquele cafezinho! Estão servindo? Então, meus amigos! Essas são... Essas são minhas landas, né? E como eu falei... Essa aqui é a landa de 2009! Só essa que eu comprei em 2009! Só essa! As outras foram em 2007 e 2008! Então, eu quero dar um abraço a todos os coutuleiros do Brasil, né? Tem bastante coutularia! Agora tá... Tá se expandindo coutularia, né? Porque antigamente recebia pouco, né? Mas hoje tem bastante, né? Isso é bom, né? Porque quanto mais... Mais concorrência tem, né? É! Claro, né? E também tem que ter qualidade, né? Também deve ser baixinho não tem qualidade! Então é isso aí! Então, meus amigos! Eu já falei demais! A todos vocês aí! Um forte abraço! Entendeu? Do Josia, do canal Águia Branca! Eu quero agradecer aos meus inscritos aí! Por... Estar, né? Se inscrevendo! E se... Você também aí! Que não for inscrito! Que quiser se inscrever no canal! Embaixo tem um sininho! Você adiciona o sininho aí, beleza? Que aí você adiciona o sininho e põe lá todas! Que assim que possível, né? É... Eu... Estarei, né? Fazendo mais vídeo! Porque na correria tá meio difícil, né? Pra fazer, né? Mas... Aí você será notificado! Então, se você não for inscrito sem gostar! Entendeu? Desse vídeo! Quiser falar com seus amigos! Falar com seus colegas! Compartilhar! Eu fico muito agradecido! Tá bom? Então é isso aí! A todos vocês! Meus amigos! Meus inscritos! Do Brasil e do mundo! Um forte abraço! De Josias Colela! Do canal Águia Branca! Arte Mateira! Ou seja! Mais um vídeo de vários vídeos! Tchau, tchau! Fique com Deus! Eu vou te ligar! Onde você vai! Teia, onde você vai! Que as montanelas é de incrível! Acabou ou vocês vir? Então, galera! Eu esqueci do outro canal, né? Eu falei um só, né? É! O outro era do Japão! Mas eu não falei qual que era, né? Bortei de novo! É! É o Rogério! Do canal SetOotodoro Japão! Então Rogério, agora com você também Me mostra aí As suas lâminas de 2019 É isso aí, agora sim, agora fui Tchau, tchau, fico com Deus